Pessoas que não vejam os outros lados. Pessoas que não vejam outro lado. Significa tão cheio de pessoas. Pessoas que não vejam os outros. Todos em redor do crente. Mulheres e mulheres em redor do único crente. Allah diz no Coran. Isso está a acontecer dentro de tendas. Allah diz no Coran. As huris especiais e especificadas naquelas tendas. E não só. No Jannah existem grandes palaces. O prof. Zalama diz. Num hadith que é o Ra'áu Bukhari. Um hadith verido com o Yabi Sa'id al-Hudri. O prof. diz. Os homens do Jannah vejam os outros homens acima dos seus palaces. Porque existirão aqueles que terão palácios em cima. Prédios. Da mesma forma que nós aqui no mundo vimos uma estrada brilhante. Permanente. Nas extremidades do céu. Seja no Oriente ou no Ocidente. Litafado o Mabaylão. Por causa da diferenciação. Das ações que aconteceram aqui no mundo. Os sohabas por ouvir aquilo que existirão para as pessoas que viverão acima de vós. Ou acima de outras pessoas. Os sohabas disseram. Acho que lá só vão viver os profetas. Os outros não vão atingir lá. O profeta disse. Sim. Os outros vão atingir lá. Eu juro no nome de Allah. Lá vão atingir pessoas que acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala e nos seus mensageiros. Essas casas não é só para os profetas. Até para os crentes também terão essas casas. Um hadith que era o Tirmis e o profeta diz. No Janna existem palácios. Prédios. Que por fora vejam dentro. E por dentro vejam fora. Então o ar-biduíno do mato parou e disse. Leman ria. Leman ria, ya Rasulallah. Essas casas são de quem? São de quem essas casas? Eu quero ter. O profeta disse. Para aquela pessoa que fala bem. E dá alimentação aos pobres. E sempre jejua. Jejua a segunda e a quinta. Jejua muitas das vezes na sua vida. E reza à noite. Enquanto as pessoas estão a dormir. Mashallah. Por isso meus irmãos. A mercadoria de Allah custa muito cara. E a mercadoria de Allah é o Janna. O profeta diz. E a mercadoria de Allah custa muito cara. E a mercadoria de Allah custa muito cara. E a mercadoria de Allah é o Janna. Mashallah. Você é muito cara. Para um preguiçoso. Oh mercadoria de Allah. Existe alguém aqui que vai te comprar? Existe alguém que vai te comprar? Na verdade você foi colocada aqui no mercado com um preço razoável. Mashallah. E qual é a categoria do Janna? No hadith. O profeta diz. Na verdade no paraíso existem cem categorias. A diferenciação de duas categorias. Sair de uma categoria e ir na outra. É como se fosse seu e terra. Mashallah. Mashallah. Essas categorias que nós devemos procurar. E que estão nas portas do Janna? O profeta diz no hadith. Era algo bukhari muslim. Um hadith verídico de Abi Hurera. Ele diz. Quem tirar no caminho de Allah. Dois tipos de coisas. Se são dois pares de sapato. Dois pares de quê? É. Durra min abuab ili Janna. No dia do julgamento final. Ele será chamado em todas as portas do Janna. E o próprio paraíso tem portas. Um hadith nessa porta dirá. Um hadith naquela porta dirá. Ya Abdullah halumma. Ya Abdullah halumma. Hada khairu. O servo de Allah. Anda cá aqui. Anda cá aqui. Essa porta aqui é melhor. Essa porta aqui é melhor. Fa man kana min ahali salah. Doiya min babi salah. Se a pessoa é um dos homens que razão muito. Será chamado dentre os homens de salah. As portas do salah. Se a pessoa é dentre os homens de salah. Será chamado na porta do salah. Fa man kana min ahali jihad. Doiya min babi jihad. E se a pessoa é uma dentre as pessoas que saíam no caminho de Allah. Na batalha. Doiya min babi jihad. Será chamado na porta de jihad. De guerra. O man kana min ahali sadaqah. Essa pessoa é dentre aqueles que tiravam caridade. Doiya min babi sadaqah. Será chamado também na porta de caridade. O man kana min ahali siyam. Essa pessoa é dentre aqueles que juavam. Doiya min babi rrayyan. Será chamado de uma porta chamada babi rrayyan. A porta que acaba a sede. Como os homens daquela porta sofreram muito com a sede e com a fome. Então Allah subhanahu wa ta'ala no jannah. Fez uma porta para aqueles que jejuam. E de nomeio a porta de babi rrayyan. A porta que passa. A porta dos que vão passar a sede. O Abu Bakr perguntou ao profeta. O profeta de Allah. Eu sei de que qualquer pessoa que ser chamada em qualquer porta. Não terá prejuízo. Mas será que existirá alguém que será chamado em todas as portas. Por exemplo. Se alguém rezava. Se alguém ia à batalha. Se alguém fazia o sede. Se alguém jejuava. O profeta disse. Naam. Si existirá. Wa arju antakona minhu. E espero que vocês é um deles. Quando o profeta disse. Oh Abu Bakr. Sim. Uma das pessoas será chamada em todas as portas. E espero que um deles será você. Um deles significa também existem outros. E espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça ser hominós. Incha'Allah. Essas portas do Janna são abertas em vários dias. Na segunda-feira. E na quinta-feira. E no ramadán. O profeta não disse. Iza dahala no ramadán. Futhaq abu abu al-janna. Quando o ramadán entrar. As portas do Janna são abertas. O Allah são abertas por realidade. Não por imaginação. Não por imaginação. Masha'Allah. E que tal os rios do Janna? Você sabe onde nascem rios do Janna? Rios do Janna nascem no Firdaus. Firdaus é o Janna superior. É perto do Arsh de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o profeta disse. Fa'idha sa'altum Allah al-Janna fa'a sa'aloha Firdaus. Se você acha pedirle Allah al-Janna. Tem que pedirle Firdaus. Fa'innaho awsatul Janna. Porque o Firdaus é o melhor Janna. O a'ala al-Janna. É o superior. É o Janna superior. E o fauca é o Arshur Rahman. É o 3 do Firdaus. É o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Arsh. E por lá no Firdaus. Tufajro anhar al-Janna. É onde sai. É onde nascem os rios do Janna. Rauhahu Bukhari wa muslim. É o hadith do Rauhahu Tirmizi. O profeta diz. E o Firdaus é o Janna superior. Minha tufajro anhar al-Arba'a. É o lá onde sai. Aqueles 4 rios. Allah já falou desses 4 rios no Qur'an. Ele diz. No paraíso existe rios. De água que não muda da sua forma. Sempre estão dos. Existem rios de leite. Que não mudam da sua desura. Não perdem a sua desura. E rios de? De? De finho. São animantes para aqueles que bebem. E rios de mel. Mel original. Não mel que sai na barriga de? Abeia. Só mel. É o mel original. E não só esse rio. Também existe rio lá denominado por Kothar. O profeta diz. É um hadith relatado por Bukhari. E é um hadith verídico. De Anas Ibn Malik. O profeta diz. Baina aná a siru fil janna. Uma vez quando eu estava a entrar no janna a passear. Iza aná binar inhafata. O qibábit duru il-mujawaf. Encontrou um rio. Nessa extremidade daquele rio. Existe um palácio. Ondulado. Masha'Allah. Kultumá. Háza ya Jibril. Eu disse. O que é isso o Jibril? Qala. Háza al Kothar. O que é isso? O que é esse rio? O que é isso? Diz. Esse é o Kothar. Que Allah subhanahu wa ta'ala deud. Inna a atoyna a Kal Kothar. Nozul Muhammad didemu jurri unu janna chamadu Kothar. Qala. Fadarabtuu biedi ma yajiri fihil ma. Lefé a minha mão. Batia kele água. Feidatinhou miscun azfar. Áreya. Áreya daquel jannarap. Era perfumi completo. Wafiriwa. Feidatinhou miscun azfar. Água tambe teo uschero de perfumi. Acheidu bayadaan minal laban. Émás branca kiwleti. Waxlami na al-asal. Émás animati kiwmel. Ániyat hu'عدadul nujum. Seu escobs. Ultrapasa o número das estrelas. Masha'Allah. E no janna aqueles que vão viver no Firdaus. Porque janna tem muitas cidades. E uma das cidades é a Firdaus. Aquele que vão viver no Firdaus lá tem um rio chamado Tasnim. Um rio animante. Masha'Allah. Tasnim em português significa superioridade. Esse rio está lá no topo. E aqueles que viveram nas outras cidades vão levar um copo de água e vão misturar com Tasnim. Ai ai ai. Allah diz no Qur'an. Wa mizajuhu min Tasnim. E a mistura da água do janna é com Tasnim. O que é Tasnim? É um rio que vão beber aquelas pessoas que estão perto de Allah subhanahu wa ta'ala. E tem um rio chamado Salsabila. Salsabila em português significa animante da garganta. Allah diz no Qur'an. Aina nfiha tu sama Salsabila. É um rio chamado Salsabila. Masha'Allah. Um rio chamado Salsabila, animante da garganta. E que estão as árvores? Wallahi, eu só quero vos dizer. Allah al-min-mushmirin. Existe alguém aí que está preparado para ir nesse janna? Que estão as suas árvores? O profeta diz no Hadith. Que é relatado por Imam Bukhari, um muslim de Abi Hurera. Que Abi Hurra diz que ouve o profeta dizer. Inna filjanna shajara. No Paríso existe uma árvore. Yasiru r-raki bufidu liham yata'amila yaktamha. Um montado no seu camelo, no seu transporte. Anda na sombra daquela árvore. Sei ano, se eles estão fora da sombra. Masha'Allah. Mas o que é aqui, esse brilho que Allah está no frio, é um brilho de ne'na. Allah subhanahu wa ta'ala está para fazer brilhar o janna. E a pessoa está a andar debaixo de uma sombra. Do brilho do janna. Masha'Allah. Até o profeta, depois de ter falado isso, ele disse para os seus sojabas. E que não é insisto? Se vocês querem saber se essa sombra é tão longa, lê esse versículo do Coran. E a sombra longa, a sombra do janna. Que tal as árvores? Um hadith que é relatado por imam Tiramiz e do próprio Abi Hurera, o profeta Salama, diz Não existe no paraíso uma árvore, excepto o seu caule, o seu tronco é de ouro. Nos irmãos, se a árvore, e se aquela árvore, o seu caule é de tronco, é de ouro, que tal? Os seus ramos são dependentes da pressão, outra de diamante, e de outra. E no hadith, não é o Tiramiz e do Jabil, o profeta disse Quem dizer, subhanallah, l'azim, l'abihamdi, glorificado é Allah, o superior. Allah subhanahu wa ta'ala, semeha para ele uma tamareira no janna. Mas saibam que essa tamareira é de sempre, é uma tamareira de ouro, as frutas dela não acabam, e o dono tem que estar ali no janna. Por isso acrescentai, aumentai em dizer, subhanallah, l'azim, l'abihamdi, quando você tirou uma fruta no janna, no seu local, logo que tiras, uma já está a recuperar. O profeta diz no hadith, não é o Tiramiz, Uma vez o profeta estava a rezar, como vê nos hadiths relatados de Buhari, a muslim, depois os sohabas viram um profeta a ir para frente, e depois a voltar para trás. Então quando acabou o salá, os sohabas perguntaram, profeta, ô profeta, hoje fizeste algo no salá, que nunca fizeste. Foste para frente, e voltaste para trás. Ele disse, Eu vi o janna, Queria pegar ali, peguei uma uva, queria trazer para vós. Se eu levasse aquela uva, vocês iam comer a partir de hoje, até o fim do mundo, mas aquela uva enquanto está, em sua conformidade, enquanto não acaba. Masha'Allah. Vamos lá, ô meus irmãos, irmos comermos essas frutas no janna, Num local onde nós não vamos morrer, Alá, hálmim mushmirin, existe alguém que está preparado. Ya sila'atar o rahmãni, l-astirachiswa. Ya sila'atar o rahmãni, l-astirachiswa tun, Bel antiga aliatun, ala el caslani. Ya sila'atar o rahmãni, hálmim mushtari, Hálmim mushtari, Falaka de urith, biaisari l-athmãn. Ya sila'atar o rahmãni, l-astirachiswa tun, Ô mercadori de Allah, você não é barata. Bel antiga aliatun, ala el caslani. Você é muito preguiçoso, você é muito caro para um preguiçoso. Um árabe beduíno do mato, Veio perguntar ao nosso nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Acerca das uvas do janna. E disse, Fama a azumul l-uncudu minha. Qual é o tamame de uma uva no janna? Para o fata desse masira, Xarul l-gurab el-abca'u, la yaka'u, la yaka'u, la yafetar. A distância que percori un corf, Andar, Um mech, Sen repousar, E sen descansar. Ea uva do janna. Allah diz no cor'an sobre as árvores e frutas do janna, E por perto dos homens do janna, Estará a sua sombra. E foram facilitadas as suas frutas para colher. Ibn Abbas diz, Mesmo sentado, você come. Só a sombra do janna te alcançar, Estás a aumentar a sua juventude e a sua beleza. Quita-lhe os homens do janna, Seu coração. Corações dele é como se fosse o coração de uma única pessoa. Lá ikhtilafa bem-ahum. Não há contradição no meio deles. E não há bagas. Nem ódio, nem ambição. Isso é aqui mesmo aqui no mundo. Não há. Allah diz no cor'an, E retiramos, E retiramos o que está nos seus peitos de ambição, Ódio e contradição. Iquana. E fizemos, Os homens do janna seriam irmãos. Wallahi no janna, Você não faz necessidade menor nem maior. Nem cuspe. Nem tiras caro. Nem adeus. Só você está saudável. Sohabas perguntaram ao nosso nabi Muhammad, Agora a comida onde vai? O profeta disse, Depois de tu comer de muito tempo, Só vai sair um som na sua boca, Que é o som perfumado. E vai soar um suor perfumado. Um homem do janna palpita, Subhanallah, O seu coração palpita, Subhanallah, Subhanallah, Sem descansar. Da mesma forma que o coração palpita quando um homem é vivo. Quando você entra no janna e todas as pessoas estarem lá, Uma voz é de soar. O profeta diz em um hadith que é relatado no imam muslim, Que os homens do janna quando entrarem lá, A de sair uma voz. Vocês daqui no janna vão viver sempre saudável, E nunca vão adoecer. Vocês vão viver para sempre e não vão morrer. Vocês só aqui vão viver como choves. Não vão envelhecer aqui. Vocês vão gozar. Nunca mais vão sentir o sofrimento. Por isso meus irmãos, Se um de nós, Visse os homens do janna só a sua cara, Allah diz no Coran, Você deparar a cara dos homens do janna, Você sabe quem vocês estão a gozar. Você sabe quem vocês estão a gozar, Através do brilho. Através da grande peça que Allah subhanahu wa ta'ala está dando. Que tal é seus utensílios? O profeta diz no hadith, Utensílios do janna são pratas de ouro. Mutafaq wa na'ala. Então o profeta me condenou, A condenou-nos a nós todos, De comermos, Utensílios de prata e ouro. O profeta diz, Vocês não podem beber nos utensílios de prata e de ouro. E não podem comer nos seus utensílios, nos seus pratos. Só que eles estão a gozar, E não podem comer nos seus pratos. Isso aqui, Dica, 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 E vocês vão curtir aquilo aqui? Nujanna. Nujanna existem coroas, meus irmãos. Da mesma forma que um reino mundo tem coroas, Nujanna também existem. Para o fato de eles, eles têm coroas. Os homens do Janna têm coroas. A perola mais firme que se encontra na sua coroa brilha mais que um brilho que ocupa ali o espaço do seu Zitara ou um brilho que ocupa ali o espaço do Oriente e Ocidente. A coroa está cheia de pérolas. E a perola mais firme brilha. Um brilho que poderia ocupar o espaço do Oriente e Ocidente. Usam pulseras. Allah diz no Qur'an Eles usam pulseras de ouro. E o outro ai Allah diz E usam pulseras de prata. O Prof. sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Ele diz Ele diz Se um homem do Janna com suas pulseras com suas pulseras a mostrasse a sua mão ali no céu todo mundo todo mundo estaria brilhante. Ele diz O seu brilho ia apagar o brilho do sol Da mesma forma que o sol apaga o brilho das estrelas. Ele diz Masha'Allah O seu exemplo é como pérolas escondidas. Se uma mulher do Janna cospisse no mar todo o mar seria doce. Seus dentes são mais brilhantes que uma pérola. Quando ela soa um brilho de pérolas inumeráveis é que saem pela sua boca. Seus seios sempre firmes ela é transparente. Na sua bochecha você vê a sua cara. Quando olhas nela na sua bochecha você vê a sua cara. Ela é mais pura que um espelho. Quando ela fala quando ela começa a falar tu não queres que ela termine. Cada vez mais ela volta a ser uma virgem. Uma virgem perpétua. Se uma delas viesse pelo mundo todo o homem ia se matar. E se uma delas olhasse pela sua cara no mundo todo o homem moraria de paixão. Em frente delas ia se zazanga. Ela é mais brilhante que o brilho dela poderia ocupar o espaço dos céus e da terra. Uma mulher que Allah subhanahu wa ta'ala guardou no Jannah chamada Churul Ayn Churul Ayn A belissura dos sojos. O profeta sallallahu alai salam disse num hadith que era o imam Tirmizi Esse hadith era relatado de imam Tirmizi No Jannah Há um sítio onde se concentra as Churul Ayn Eles vão levantar uma voz que as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala nunca ouviram forças animadas como aquelas e a Churul Ayn vão dizer Nós somos as mulheres perpétua nunca vamos morrer Nós somos as mulheres que gozam nunca vamos sofrer Nós somos as mulheres alegrantes não fizemos angar Gozou a pessoa que for nosso e nós sermos dele Masha'Allah Masha'Allah Rawau Tirmizi Aisha Depois das mulheres do Jannah terem falado isso então as mulheres do mundo aquelas que temiam Allah subhanahu wa ta'ala que estão lá no Jannah também vão se concentrar e vão começar a falar vão dizer Nós somos as mulheres que gozam e vocês não Nós éramos as mulheres que gozam e vocês não Nós fazíamos Jannah Nós fazíamos Jannah e vocês não Nós tirávamos a caridade e vocês não Então as mulheres do imã desta dunia que estiveram no Jannah vão vencer as mulheres do Jannah por isso meus irmãos ou mulheres ficam preparados para vencer essas mulheres do Jannah para ter uma beleza superior o profeta diz sobre a mulher do Jannah no Hadith que era relatado por Imam al-Bukhari se uma mulher do Jannah olhasse pela terra todo mundo a partir dos céus e da terra brilharia e encheria um perfume e o seu lenço que ela usou por cima da sua cabeça é melhor que o mundo e o mundo que tem veja só até a mulher do Jannah usa lenço ou minha irmã 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 porque o mais antes da morte é que é possível a mulher do jane no seu peito está escrita está escrita uma palavra ou uma frase está escrita uma frase que é se a pessoa deseja de ter uma mulher como eu tem que obedecer a Allah se a pessoa deseja de ter uma mulher como eu tem que obedecer a Allah os homens do jane terão esses todos gozos terão e muito mais um hadith que era o Al-Bukhari muslim de Abiy Saeed no Khudri, ele diz que Allah vai perguntar aos homens do jane ou vocês homens do jane já alegraram? então os homens do jane vão falar como é que nós não vamos alegrar se tu já nos deste o que não deste as suas criaturas Allah vai dizer para eles eu posso vos dar o melhor que isso? eles vão dizer o que é melhor que isso é o Allah Allah vai dizer a partir de agora eu já vos prometi a minha alegria permiti a minha alegria e nunca mais vou zangar convosco a alegria de Allah é superior mais que Janna Allah diz no Coran a alegria de Allah é mais superior que o próprio Janna e o que é mais superior que tudo? a alegria e o próprio Janna um hadith que vem no Sahih Muslim de Sahih Ibn Sinan Rumi o que o Salaam falou uma vez e disse quando os homens do Janna entraram no paraíso Allah vai dizer a ele não quero algo para vos aumentar então os homens do Janna vão falar o que é mais se as nossas caras ou Allah fizeram ser branco na área de concentração ali quando a gente estava concentrado é no dia do julgamento final o que nós queremos mais se você já nos afastou do fogo do Janna se você já nos faz entrar nesse Janna Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir a sua cortina e a cortina de Allah é uma cortina de luz então eles vão ver a cara de Allah os musulmanos do Janna vão ver a cara de Allah O Allah subhanahu wa ta'ala não deu aos homens do Janna um algo superior que ultrapassa tudo o que deu e que anima como ver a cara de Allah subhanahu wa ta'ala logo o profeta sallallahu alaihi wa sallam recitou este versículo do Coran que os homens do Janna vão ver Allah que diz para as pessoas que fizeram bem o profeta explicou que esse bem é o Janna e terá um aumento o momento é você ver a cara de Allah subhanahu wa ta'ala O Allah dá-nos a misericorda de nós virmos ver a sua cara lá no Janna Amin O Allah não nos deixa fora daqueles que há de vir ver a sua cara O Allah subhanahu wa ta'ala Ya silahata al-rahmani Lesti rachiswetun Ya silahata al-rahmani Lesti rachiswetun Bel-antigaliyatun ala l-kasslani Ya silahata al-rahmani Hal-min-mush-tari Hal-min-mush-tari Falakad-i-urif-bi-ay-saril-athmani Ya silahata al-rahmani Oh misericorda Oh mercadoria Allah subhanahu wa ta'ala Lesti rachiswetun Vusano e barata Bel-antigaliyatun al-ra l-kasslani Você é cara Você custa muito dinheiro Para um preguiçoso Ya silahata al-rahmani Hal-min-mush-tari Oh mercadoria De Allah Alguém vai te comprar aqui? Alguém vai te comprar? Falakad-i-urif-bi-ay-saril-athmani Porque você já foi colocada Com pressura suave Ya silahata al-rahmani Hal-min-khatibin Oh misericorda De Allah Oh você é mercadoria De Allah Alguém vai te noivar aqui No mundo Fal-mahru kabla Al-mautidu Im-kani Porque o mahar O seu mahar Antes da morte É que é possível Wallahi billah Se eu vos contasse A cerca do Jannah A partir de hoje Até Nunca mais ia acabar E quem sou eu Para vos contar Para vos contar A cerca do Jannah Quem sou eu Para vos dizer O que Allah subhanahu wa ta'ala Lhe referiu a dizer Eu guardei para os meus Serão os piedosos O que o olho nunca viu Ou lhe ouvindo Não o que o ouvido nunca viu Ou lhe referiu a cabeça Lhe faça a imaginação O coração de uma pessoa Quem sou eu Para vos dizer A cerca do Jannah Não eu só levei Esses hadices Esse sopro Esse que soprou O professor Salaam Pela sua língua E o que soprou O Al-Qur'an Quem sou eu Se Allah subhanahu wa ta'ala Diz no Qur'an A alma não sabe O que Allah subhanahu wa ta'ala Escondeu do bem Para os homens do Jannah Quem sou eu Qual é essa minha alma Que tem essa capacidade De saber Por isso meus irmãos Se eu vos falei do Jannah Isso que eu vos falei Tem que saber Que isso sou É um sopro Que o Al-Qur'an E os hadices O professor Salaam Sopraram para nós A alma não sabe O que Allah subhanahu wa ta'ala Escondeu do bem Para os homens do Jannah Mas Allah subhanahu wa ta'ala No fim desse versículo diz Este é um pagamento Por aquilo que eles praticavam Por isso se nós estamos A querer o Jannah É nós oferecermos As nossas almas A Allah subhanahu wa ta'ala Uma vez no tempo De profeta Chegou uma mulher negra Ao nosso rabi Muhammad Salaam E disse O profeta De Allah Eu costumo Ter a epilepsia E costumo Tirar as minhas roupas Quando me alcançam Dessa doença Fadu Allah Pensa Allah Subhanahu wa ta'ala Para me dar a cura Então Allah O profeta De Allah Subhanahu wa ta'ala Reparou naquela senhora E disse Alim te sirra Al hayati Dunya Ofsa senhora Tu descobriste Quale o segredo Da vida do mundo Annaha Se a alma Se a alma Visse esse jana Moraria de saudade O próprio jana Tem saudade Acima de saudades As saudades e saudades Por isso meus irmãos O jana tem saudade Cada um de nós Tem que sacrificar Para alcançar este jana Allah Subhanahu wa ta'ala Quando enviou Um versículo do Coran Que diz Quem pode emprestar Allah Subhanahu wa ta'ala Um empréstimo E Allah Por volta Vai lhe dar Ele a multiplicação Um sohabá Chamado Abu Dardah Estava sentado Com o Rasul Allah Quando viu Esse ayah Ele disse O profeta De Allah Eu tenho dois jardins Na minha vida Tenho dois jardins Jardins que tem tudo Jardim que tem tudo Um pomar Que tem tudo Águas Piscinas Frutas Tâmaras E tudo por lá dentro E eu estou a tirar Naquele jardim Em nome de Allah Subhanahu wa ta'ala Para eu ir alcançar O jana O profeta disse Escolhe Um dos jardins E tira no caminho De Allah Subhanahu wa ta'ala O Abu Dardah Dardah disse Tenho um jardim Na cidade alta E tenho um jardim Na cidade baixa Só que esse aqui Está na cidade alta E que ele é mais superior E eu estou a tirar Esse jardim O caminho de Allah Subhanahu wa ta'ala O profeta lago disse Khammin ruzki indahdaah Fi ljanna tiffaiyah Li abidahdaah Khammin ruzki indahdaah Fi ljanna tiffaiyah Li abidahdaah Quanto xardim se xardim se xardim e a mulher, naquele sol da Arábia escaldante, a mulher estava a descansar naquele jardim com seus filhos, o Abu Dajdaj saiu a correr, e por longe começou a gritar, dizendo Ya Umad Dajdaj, Ya Umad Dajdaj Omad Dajdaj porque eles tinham um filho de nome Dajdaj ele, por isso era chamado Abu Dajdaj pai de Dajdaj, e a mulher Omad Dajdaj, Omad Dajdaj então o Abu Dajdaj começou a gritar Ya Umad Dajdaj, Ya Umad Dajdaj Omad Dajdaj, Omad Dajdaj Omad Dajdaj no seu jardim muitíssimo lógico sobre a distância levantou e disse Labbaika Ya Zawd, Labbaika Labbaika Ya Habibi, o que que se passa meu amor, estou aqui presente meu amor, então o Abu Dajdaj disse, olha, eu troquei esse nosso jardim, e entreguei Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para nos dar o jardim lá no Jannah, de repente a mulher, estava no balanço saiu e saltou, e disse Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah é maior, Allah é maior Lihmelbaiki, Lihmelbaiki que bom negócio que você fez que bom negócio que você fez esses são homens que procuravam Jannah uma vez na batalha, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse para os seus companheiros queiram o encontro daquele inimigo que está no Jannah, um sojaba estava de camelo saiu a correr, o outro estava de cavalo saiu a correr, o outro a pé correu, correu, e ultrapassou os dois e parou em frente daquele inimigo e disse Kif, fa'anta Jannah para você é o meu Jannah para você é o meu Jannah o Allah ultrapassou aquele que estava montado de camelo ultrapassou aquele que estava montado de seu cavalo só porque queria adquirir o Jannah e disse Kif, fa'anta Jannah para você é o meu Jannah se eu te mato vou no Jannah e se me mata vou no Jannah lutou até que foi assassinado no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala por isso meus irmãos o Jannah não se alcança de qualquer forma o Jannah até nós entregarmos a Allah nossa alma e o nosso e o nosso e o nosso mal e o que nós temos e a nossa riqueza são assim que nós vamos alcançar o Jannah Allah diz no Coran Deus comprou com os musulmanos suas almas suas riquezas e dão a eles o Jannah Allah estava a vender o Jannah levou a alma e levou a riqueza e dão-lhes o Jannah e o Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que Ele está a levar e aquilo que nós estamos a entregar aquilo que nós estamos a levar e aquilo que Ele está a nos entregar tudo é um dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala este Jannah é a mercadorah de Allah e a mercadorah de Allah não não é barato a mercadorah de Allah não é barato o profeta diz na verdade a mercadorah de Allah é muito cara na verdade a mercadorah de Allah é o Jannah o mercadorah de Allah você não é barato o mercadorah de Allah você não é barato mas sim você é muito cara para um preguiçoso o mercadorah de Allah existe alguém que vai te comprar existe alguém que vai te comprar é o mercadorah de Allah existe alguém que vai te comprar pois você fosse colocado no mercado com um preço razoável o mercadorah de Allah existe alguém que vai te noivar existe alguém que vai te comprar pois o mahar para te encontrar você é o Jannah só faz-se antes da morte só é possível antes da morte por isso meus irmãos o que eu vos contei do Jannah é só um cheirinho é só um cheirinho que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no seu Coran aquele ayah dá-nos muito entendimento quando Allah diz a alma não sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala escondeu para os musulmanos do bem é aqui onde cada um de nós tem que sacrificar para alcançar esse Jannah e Allah subhanahu wa ta'ala também nos deu esse Jannah e eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar o Jannah mas não esqueçam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse todo o meu povo vai entrar no paraíso excepto a pessoa que negar قالu ya Rasulallah e o profeta de Allah mas quem vai negar o Jannah quem vai negar o Jannah quem vai negar o Jannah quem vai me obedecer vai no Jannah e a pessoa que me desobedecer esse negou o Jannah esse negou o Jannah e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala nos afasta sobre todo o pecado que a gente faz e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê mais recompensa e nos dê mais força de alcançarmos o Jannah wa alaykum as salam wa rahmatullahi wa barakatuh pessoas que não vejam os outros lados pessoas que não vejam outro lado significa tão cheio de pessoas pessoas que não vejam os outros todos ao redor do crente mulheres e mulheres ao redor do único crente Allah diz no Qur'an isso está a acontecer dentro de tenda Allah diz no Qur'an churum maqsura tin fil khiyam as churish especiais especificades naquelas ten bax e não so no Jannah existe un grande palacio para faze da unidade hence que ab unsafe nada isso é é é é que é